Transcrição e Legendas Pedro Negri A primeira estreia da semana é o Brasileiro de Aventura Reza a Lenda, que tem Kawan Raymond no elenco. Confira. Na trama, uma gangue de motoqueiros liderada por Ara, Kawan Raymond, busca a chuva para o sertão. Para que isso aconteça, uma profecia deverá ser cumprida. A história é um filme bem diferente daqueles que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, já que se trata principalmente de um faroeste, uma coisa que a gente raramente viu aqui, a não ser talvez faroeste caboclo, que foi uma adaptação da música do Legião Urbana. Fora isso, a gente costuma ver normalmente as comédias brasileiras que não tem muito mais a oferecer, e é por isso que o filme tem essa tentativa corajosa de fazer algo diferente. Infelizmente, o filme peca um pouco justamente por não ter um roteiro muito bem elaborado e se focar muito mais nas imagens fortes dele para tentar se comparar ao clássico de George Miller, que concorre ao Oscar de melhor filme neste ano. Ainda assim, Reza a Lenda é uma boa experiência para quem quer ver algo diferente do cinema brasileiro, principalmente com um ator bem talentoso que é o Kawan Raymond. O filme estreia nas salas de cinema de Novo Hamburgo e também da Capital. A segunda estreia da semana é a aventura apocalíptica, pós-apocalíptica na verdade, a quinta onda que chega aos cinemas de todo o estado. Confira! Na trama, anos após uma invasão alienígena que consistiu em quatro ondas de destruição em massa da população terrestre, os poucos sobreviventes que ainda tentam e conseguem se esconder dos alienígenas têm que se preparar para uma quinta onda que vai ser de completa aniquilação da raça humana. Bom, é mais um daqueles filmes que são muito baseados em livros voltados para o público infanto-juvenil e que tratam de futuros pós-apocalípticos distópicos, ou seja, aqueles futuros onde tudo deu errado. Nesse caso, é de uma invasão alienígena que tem como personagem principal a atriz Chloe Grace Moretz, que é uma atriz muito famosa e muito conhecida, principalmente do público, que assistiu Kikaz e também, mais recentemente, Carrie, A Estranha. Ela é muito bonita, então dá para entender por que ela é a protagonista desse filme. Mas, para variar, é mais um daqueles filmes que traz uma temática muito parecida com Jogos Vorazes, ou com qualquer outro que a gente viu ultimamente, como Divergente, por exemplo, e que não traz nada de novo para o cinema. Apesar disso, quem gosta desse tipo de trama, quem gosta de futuros pós-apocalípticos, e quem gosta de literatura infanto-juvenil, talvez ainda vai encontrar um resquício de diversão neste final de semana, se for aos cinemas. Esse filme estreia só em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas e também em Porto Alegre. A última estreia da semana é também um filme que concorre ao Oscar de Melhor Atriz para Jennifer Lawrence, que já volta a ser indicada depois de duas indicações e um prêmio. O nome do filme é Joy. Na trama a gente acompanha uma mulher que é treinada pelo pai dela para se tornar a herdeira de uma grande dinastia. O filme renova a parceria de Jennifer Lawrence com David O. Ruscha, o cara que deu para ela, vamos dizer assim, o prêmio de Melhor Atriz com o papel em Por Um Sentido na Vida, que foi um filme que ganhou muito destaque, principalmente na atuação dela com Bradley Cooper, e concorreu ao Oscar de Melhor Filme. Ela trabalhou com ele também em Trapassa, onde ela conseguiu uma indicação de melhor atriz coadjuvante, quase levou o prêmio também, por pouco não levou, e depois ela voltou com esse filme que está sendo muito criticado por não ser um grande filme do David O. Ruscha, que é um diretor muito perfeccionista. Muito pelo contrário, ele está sendo massacrado não só pela crítica, mas também pelo público que ele conquistou nesses últimos filmes, e o único destaque mesmo da produção é a atuação de Jennifer Lawrence, que esse ano não vai levar o prêmio, já que a disputa está bem complicada com as outras atrizes, principalmente a Brie Larson, que levou o Globo de Ouro e agora concorre também no SEGA Awards, e também de outras atrizes que estão concorrendo, como a Shorchi Holland, que é uma das grandes destaques dessa premiação do ano. Mas mesmo assim, se você quiser assistir Joy e tirar suas próprias conclusões sobre o filme, você pode assistir ele em Novo Hamburgo e também em Porto Alegre. Essas foram as indicações de hoje do pré-estreia, a gente volta na semana que vem com mais estreias da semana. Até lá!